Chucky TCG, a melhor loja pra você. Saudações camuflados, tudo bom com vocês? Comigo tá ótimo, pessoal. E hoje eu trago pra vocês uma análise breve da prévia do próximo episódio do anime de Pokémon Saimun. Agora, além da review, nós também, durante a semana, iremos conversar a respeito da prévia do anime do próximo episódio. Ai, que delícia! Já pra dar uma ideia do que a gente pode esperar dos próximos episódios. Eu escolhi esse daqui em especial pra gente começar a conversar, porque tudo indica que um Pokémon do Ash vai acabar evoluindo, não é novidade pra ninguém, que é o Litten. Ou talvez seja novidade, não sei, não sei. Bom, eu tô bem ansioso por essa evolução, por conta que desde os leaks dos iniciais de Alola, já era mostrado que existia a possibilidade do Ash ter um Incineroar. Por conta que tem uma imagem onde o Ash, a Mallow e o Incineroar tá deitado, assim, eles estão cozinhando naquele cinturão de fogo do Incineroar. Então, talvez exista a possibilidade, inclusive, do Ash chegar a ter um Incineroar. Mas, por enquanto, o Litten aparentemente vai evoluir pra Torra Cat. Nós tivemos, inclusive, recentemente um pôster onde mostra ali a presença do Torra Cat ao lado do Ash, seguindo ali também com aquele emblema dos Ultra Guardians. Então, é uma coisa que eu já tô um pouco ansioso, porque eu acredito que esse episódio seja o marco de todo o treinamento que o Litten vem fazendo desde que o Ash capturou ele. Né? Porque não é mostrado toda hora o Litten treinando ao lado do Ash. Mas uma coisa que a gente tem que puxar atenção é que o Lickenrock sempre tá treinando com o Litten. Então, essa foi uma das percepções que eu mais tive recentemente a respeito de um Pokémon do Ash treinando. E foi muito importante que eles colocaram esse momento de treinamento do Litten com o Lickenrock quase sempre no anime, assim. Eram os frames que passavam com eles dois treinando e era sensacional. Agora, analisando a prévia que nós temos, vou deixar, inclusive, o link da prévia no izinho ou aqui embaixo na descrição. Nessa prévia a gente pode perceber que iremos encontrar, né, o Mascarado que a gente conheceu lá nos jogos Pokémon Sem Moon e Ultra Sem Moon. Que, pra quem não conhece, né, alerta de spoiler, é o Professor Kukui. E esse Mascarado vai ter, acredite se quiser, um Incineroar. Aparentemente o Litten acaba vendo o programa desse Mascarado na televisão. E ele tá lá naquele Battle Royale. E aí tem um Incineroar lá e ele fica meio que furioso. Parece que ele é como se estivesse estigado a batalhar com aquele Incineroar. E aí mostra o Ash, inclusive, no meio do Battle Royale, lutando contra o Incineroar. E tem um certo momento da prévia desse episódio, que mostra o Incineroar agarrando o Litten. E aí emana uma grande quantidade de chamas, assim. Que eu acredito que talvez ali seja o momento da evolução do Litten. Então, o Litten vai passar por uma espécie de teste, vamos dizer assim, nesse episódio. Eu acho que vai ser onde ele vai testar todo o treinamento que ele fez, desde o momento que o Ash capturou ele. E aí ele vai se passar por uma situação de desafio, aonde ele vai batalhar com a sua forma final, né. E aí onde começa a estigar o momento de evolução. Aonde ele provavelmente já está apto pra chegar ao próximo nível, sendo o Thoracad. Tô muito ansioso pra esse episódio, pra ser sincero. Mais do que ansioso, porque o Litten tem um dos meus pokémons favoritos. E pra ser sincero, acho que vai ser um dos momentos que eu estava esperando, recentemente em Pokémon Sem Moon. Respeito de batalhas. Porque eu acho que, de fato, teremos uma batalha. O que me deixa mais feliz. Porque ultimamente não temos nada de batalha, né, cara. Só temos humor, velho. Então tá um pouquinho difícil, né. É, né. Nada contra o humor, mas Pokémon pra mim também tem a essência da batalha. Então tem que ter batalha e eu acho que vai ser muito legal vendo a forma inicial lutando com sua forma final. E rolando uma evolução, um negócio muito doido. Então tem que ter evolução nesse episódio. Se eles deixarem outro episódio pro Litten evoluir, eu acho que não vai ter tanta química assim. Eu acho que esse momento é do Litten. Esse episódio é do Litten e ele tem que evoluir nesse episódio. Então é o que a gente tá cruzando os dedos na esperança que aconteça. Mas eu falei de humor, né, e provavelmente o episódio vai ter humor por conta daquele momento que o Ash fica balançando a bunda. Do quê? Junto com os outros Pokémon que ficam mexendo a cauda quando ele tava treinando o Rock Ruff. Parece que vai ter um momento desse no anime. É, é um pouco constrangedor, mas... É, ok, tanto faz. Enfim, vai ter humor, acredito que vai ter batalha. Tô muito ansioso por esse episódio. E eu espero vocês aqui na quinta ou na sexta pra gente revisar esse episódio que vai tá sensacional, beleza? Então eu quero saber de vocês, o que vocês estão aguardando a respeito desse episódio. Camaleão vai ficando por aqui. Um forte abraço pra vocês, camuflados. A gente se vê logo mais aqui no canal do Camaleão. Um abraço, camuflados. Fui! Um abraço, camuflados.